Heró aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui numa cidadezinha chamada Callsdates Callsdates, é até difícil de falar o bagulho Vou mostrar um pouquinho pra vocês da paisagem Mas antes, se você não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreve aí agora, se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal, beleza? Olha aqui na frente tem uma construção pra variar Então construindo vai ser tipo um condomínio, né? Olha isso Esse é um condomínio grande aqui, né? Mano, e hoje tá um calor suportável Suportável não é porque tá 31 graus, né? Mas mesmo assim é muito quente, mano Eu estou rodando com o ar condicionado ligado porque não tem condições, né? Vamos mostrar a paisagem aqui, ó Aí tem o ShopRite ShopRite é um mercadão aqui, né? Não é muito barato não É um mercado americano, né? Uma coisa dos Estados Unidos aqui que é engraçada Tipo, essas cidades que são americanas mesmo É tudo certinho assim, né? Tem os bulevares, né? Que são esses lugares que... É um lugar específico só pra comércio, sabe? Tipo, diferentemente dos lugares mais pobres, né? Que o pessoal... Eles vão fazendo os comércios um do lado do outro assim Dentro do bairro mesmo, sabe? E fica aquela poluição toda, né? Aqui é separado, né? Separado Aqui tem um boliche, ó Baldera Baldera Boliche E é subida aqui, mano É uma ladeirinha boa aqui, ó Eu achava que os Estados Unidos eram tudo planos, né? Mas não, tem uns lugares que tem morro, né? Vocês viram lá em São Francisco, né? Se vocês não viram ainda a viagem pra São Francisco Vão lá ver que os vídeos são bem legais, né? Fora que falta um monte pra mim editar ainda, né? Tipo, tem o rolê na Disney, mano Preciso editar pra vocês verem Foi muito legal, velho Se vocês gostam de Disney, né? Se vocês gostariam de ver eu lá na Disney, né? Comenta aí embaixo aí, ó Pra mim editar o vídeo aí Se não, eu deixo quieto Deixa pra lá, né? A gente toca o barco Ali é um self-service É um lava-rápido self-service Você mesmo lava o seu carro, tá ligado? Tem as bens aí ali, né? Você coloca o seu carro ali E você mesmo lava, tá ligado? Eles deixam os equipamentos ali As vapes ali, ó Por um lado é bom, né? Porque você lava do seu jeito, né? Aqui os lava-rápido, como vocês viram aí Eu vou deixar o vídeo do lava-rápido aí No card É uma bosta, velho Lava-rápido aqui não lava nada É só, tipo assim É pra enganar mesmo Jogar uma água em cima do carro, né? Que nem meu carro agora Ele tá cheio de merda de pombo, velho Porque eu estaciono na frente de casa lá E fica cheio de pombo nos fios, né? E aí, mano Suja tudo, né? E aí você vai levar numa lava-rápido Gasta dinheiro E não lava direito, sabe? Nem tirar o cocô dos pombo direito Tira, sabe? Então é melhor ir num lugar desses aí E lavar você mesmo, tá ligado? O vídeo de hoje vai ter uma pegada mais motivacional Eu vou falar um pouco Como que eu faço pra mim me planejar pra alguma coisa, né? Primeiro de tudo Você tem que visualizar Você tem que se visualizar Fazendo o que você não tá fazendo ainda Por exemplo, eu quero viajar Eu quero muito ir pra, sei lá Pra Disney Eu quero muito ir pra Los Angeles Eu quero muito ir pra Nova York Você tem que, de alguma forma Introduzir isso na sua vida Como se você já estivesse vivendo aquele momento E tá um barulho desgraçado aqui do lado dessa fábrica Deixa eu sair daqui e eu já continuo Cidadezinha top Aqui o cenário de hoje Mais uma cidade americana aqui Aqui chega o centrinho dela Esse outro centrinho aqui também Cheio de bandeira dos Estados Unidos Então, quando você quer alguma coisa Você quer alcançar algum objetivo Você tem que meio que se imaginar Como se você já tivesse alcançado esse objetivo Assim, você tem que estar imerso no mundo Que você deseja estar, né? Por exemplo Eu queria estar nos Estados Unidos, né? Igual eu falei em outros vídeos, né? Eu sempre gostei de assistir filme em inglês, né? Assistir séries em inglês Em casa minha mãe ficava doida Porque eu colocava lá pra assistir Com até aquela SAP ativa, tá ligado? E aí, por exemplo, eu estava passando uma série Lá eu estava passando com áudio em inglês E aí só eu assistia o negócio Ninguém mais assistia, né? Aí ela ficava doida Aí eu só conseguia assistir alguns minutos Porque só tinha uma TV em casa, né? E todo mundo tinha o direito de assistir, lógico, né? Então, aí eu voltava pro português Mas, igual eu já falei também Você quer aprender o inglês? Você quer aprender a língua? Coloca o seu celular em inglês Tenta ler artigos em inglês Mesmo que você tenha dificuldade de entender Algum ponto ou outro Procura Hoje em dia é muito fácil, velho Hoje em dia tem informação pra todo lado No próprio celular mesmo Qualquer tipo de informação que você quiser Você consegue no celular Na internet, né? Eu lembro que quando eu era criança Não tinha essa parada de internet, mano Era dicionário Tanto que os games que eu jogava lá Os RPGzão Era tudo em inglês E aí era com o dicionarinho na mão ali Pra tentar conseguir Saber o que estava se passando no jogo, né? Por um ponto isso foi muito bom Porque se não fosse por isso Eu não sei se eu teria aprendido inglês Tanto quanto eu aprendi hoje, né? Lógico que eu aprendo todo dia, né? Olha o tanto de cesta de basquete Que tem aqui, mano Tem quatro, né? Porque tem uma lá atrás Que eu não peguei ainda no vídeo, tá ligado? Será que a galera gosta de basquete Aqui nos Estados Unidos, mano? Então Pra tudo que você queira alcançar É... Coloca no papel Escreve Além de escrever Coloca datas também Não data exata Tipo data, hora, tudo Não Coloca uma estimativa Você precisa de uma estimativa Pra esse objetivo acontecer Eu quero que ele aconteça Até mês tal Do ano tal E com base nisso Você traça, ó Até tal mês Eu quero fazer tal coisa Pra o outro objetivo acontecer Por exemplo Quero vir pros Estados Unidos, né? Então Vou dar um exemplo bem prático Eu quero vir pros Estados Unidos Mas eu trabalho com telemarketing, né? A gente sabe que o telemarketing aí no Brasil Não paga tão bem, né? Até porque você trabalha só 6 horas, né? Mas vamos lá Aí você traça lá Eu ganho X por mês Eu ganho tantos por mês O primeiro de tudo Quanto que eu tenho que guardar Pra mim tirar o meu passaporte? Quanto por mês eu preciso guardar Pra mim tirar o meu passaporte? Aí você vai Faz as suas continhas lá Tá, o tanto Em qual mês que eu vou conseguir tirar o meu passaporte Se eu guardar X por mês? Tal mês Aí você já coloca lá na sua meta Tal mês eu tiro o meu passaporte Você vai ver que Você fazendo isso não é difícil Lógico Tem que ter disciplina, né? Você vai ter que se privar de algumas coisas, né? Dependendo aí do seu orçamento, né? Mas é possível, cara Tudo é possível quando a gente planeja e executa, né? Mostrar mais uma subida pra vocês aqui, ó Pra vocês verem como que tem morro aqui, mano Fica vi tanto morro assim Essa cidade aqui só parece Santo André, velho Próximo passo É tirar o visto, né? Quanto que custa o visto? 160 dólares Como que eu vou fazer pra tirar esse visto? Mesma coisa do passaporte Você vai lá O visto custa X dólares X reais Quanto que eu preciso guardar por mês Pra mim juntar essa grana? Tanto Qual é o mês que eu vou conseguir terminar de juntar essa grana? Tal mês Coloca lá na meta Tal mês eu vou tirar o meu visto E assim vai, gente Você planejando direitinho é possível sim Quando é um sonho Que a gente quer muito A gente consegue correr atrás, né? Porque é uma coisa que você quer muito Tipo, você sempre quis, sabe? Então é possível Desde que você tenha o empenho Você tem que se empenhar Pra poder buscar isso Muita coisa vai querer te tirar do caminho Muita distração Muitos problemas também Porque problema todo mundo tem O mundo não é mil maravilhas Como a gente sabe Mas se você tiver foco Você consegue sim É muito importante você materializar seus sonhos Você tentar tornar palpável Igual eu falei Você tem que pensar naquilo Mas você tem que escrever também Escrever Tipo assim Como se fosse um encantamento, sabe? É você escrever no papel E aí acontece, sabe? Já me foi falado por muitas pessoas Que o universo é uma energia de abundância O universo é abundante por si só Tudo é energia Nosso corpo é energia O universo é energia, né? Você não pode falar que o vento não existe Se você sente o vento Você não consegue ver Mas você sente o vento, não é verdade? A mesma coisa com as energias, né? Existe tanto a energia negativa Quanto a energia positiva E o que que acontece? Você tem que entrar no estado da energia positiva E o que que é o estado da energia positiva? É o estado da gratidão, né? Quando a gente é grato Não tem sensação melhor no mundo do que ser grato Sabe quando aquela coisa que você deseja muito Acontece e você fala Obrigado Deus, muito obrigado mesmo, sabe? Você fica com aquela sensação muito boa Então, você tem que entrar nesse estado de gratidão Todos os dias da sua vida, né? Agradecer por tudo, né? Ah, acordei Muito obrigado Tô respirando Tenho saúde Consigo ir trabalhar Então, você tem que ser grato Primeiro de tudo, né? Você estando nesse estado de energia De gratidão Parece besteiro o que eu tô falando Mas é verdade Muita coisa boa pode acontecer na sua vida É só você analisar Pensa Você acordou daquele jeito Super bem-amorado Pensamento positivo, né? Hoje o dia vai ser top Hoje eu vou arregaçar no meu trabalho Hoje eu vou ganhar dinheiro Hoje eu vou ser feliz, sabe? Compara, compara uma pessoa que sai assim de casa Super Super alto astral Com uma pessoa que sai Ai meu Deus Tem que trabalhar de novo Ai Que merda Nossa, hoje o dia vai ser uma bosta O que você acha que vai acontecer? O dia vai ser uma merda Tipo assim Você mesmo tá atraindo isso pra você, né? Como se você estivesse lançando uma magia sobre você mesmo, sabe? Uma gente que chama de maldição O que você quiser chamar, né? Mas o que acontece? O seu dia não vai ser tão bom quanto de uma pessoa que saiu muito melhor, entendeu? Mas o que eu quero dizer com isso, né? Você entrando nesse estado de gratidão As portas começam a abrir pra você, né? Aos poucos você começa a perceber que as coisas vão acontecendo na sua vida Se você aí que tá me assistindo gosta de ler Eu recomendo muito ler o livro O Segredo Tem o documentário também, se você tiver preguiça de ler Deve ter o documentário no YouTube completo, né? Mas procura lá O Segredo Fala sobre a lei da atração, né? Do pensar positivo, né? Ele fala um pouco desse mundo metafísico A gente sabe que existe, mas a gente não tem um contato direto Não é como os nossos cinco sentidos, né? O olfato, o tato, o paladar Então esse documentário, ou o livro O livro é melhor, tá gente? O livro explica como que funciona Como que você deve pensar Como você deve agir, né? Ajuda muito Ajuda muito pra todas as questões da nossa vida, né? Então eu recomendo esse livro pra quem tiver interesse Em saber mais sobre lei da atração Pensar positivo, beleza? Gente, olha ali que lugar top que eu tô aqui Eu não sei se o áudio vai tá bom, mas Desculpa o áudio aí Mas curte essa paisagem aqui, ó Olha isso, que louco, velho Tem um cara pescando ali, velho Cara, doidão, tá pescando Olha que legal Nossa, que bonito Tem um rio ali Tem gente lá do tal, mas dá pra vocês enxergar Muito louco, velho Muito top Então é isso, gente Espero que o que eu tenha dito aí Tenha ajudado você aí A tentar abrir um pouquinho a mente, beleza? Se você gostou do vídeo, já sabe Deixa o seu like Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? E não esqueça de ativar o sininho, né? Porque assim o YouTube te notifica Assim esperamos E você consegue assistir o vídeo assim que eu postar, beleza? Todo dia às 8 da noite eu olho de Brasília, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir Eu sou o Neru e te vejo amanhã Bye-bye